Oração para a canonização do Beato Carlo Acutis Ó Deus, nosso Pai, obrigado por nos teres dado, Carlo, modelo de vida para os jovens e mensagem de amor para todos. Tu fizeste com que se apaixonasse pelo teu Filho Jesus, fazendo da Eucaristia a sua rodovia para o céu. Tu lhe deste Maria como Mãe Amadíssima e fizeste dele com o Rosário um cantor de sua ternura. Aceita a sua oração por nós. Olha especialmente para os pobres, que Ele amou e socorreu. Concede também a mim, pela sua intercessão, a graça de que eu preciso. E torna plena a nossa alegria, colocando o Carlo entre os santos da tua Igreja Universal, para que o seu sorriso resplandeça ainda para nós, para a glória do teu nome. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio,